Momentos de desespero e medo foram vividos por três trabalhadores durante o temporal que atingiu a cidade de Conceição dos Ouros na manhã desta quarta-feira. A estrutura da quadra que estava em construção no bairro Santa Efigênia foi ao chão com a força dos ventos. Os três homens estavam recolhendo materiais na obra, mas conseguiram entrar no caminhão antes do desabamento. Eles ficaram presos dentro do veículo até que a chuva passasse. Vai ir pra correr pra lá. Ixi, maluco! Vamos sair daqui, velho? Vamos. Pera, calma um pouquinho. Agora não tem como sair, ué. Caraca que tem, vamos lá de baixo da caixa. Não, tem que sair da feira agora. Pior. Segundo a Defesa Civil, foram 15 minutos de temporal por volta das 7 horas da manhã, com aproximadamente 10 milímetros de chuva neste período, o suficiente para causar estragos por todo o município. Cerca de 40 casas foram atingidas e árvores caíram pelas zonas urbana e rural. Dois IPs despencaram na praça central do município. Na escola estadual João Ribeiro de Carvalho, que fica no centro, parte de uma parede foi abaixo. Dentro das salas de aula, forros se desprenderam e as aulas precisaram ser suspensas. Então, hoje de manhã, por volta das 7 horas, tivemos um evento bastante crítico, uma chuva com fortes ventos, que causou vários danos dentro do município. Entre elas, aqui na escola municipal estadual, teve a queda do telhado, também teve a queda do telhado da quadra municipal, que a gente estava fazendo obras, e algumas residências também teve destrelhamento. Equipes da Defesa Civil atuaram durante todo o dia para atender as famílias e prédios atingidos. Ninguém ficou desalojado ou desabrigado na cidade. Também não houve registro de feridos. Nada grave, não teve nada de danos humanos, apenas materiais. E a gente está dando todo o apoio, percorrendo o município, dando todo o apoio às vítimas, à população, nesse evento, que causou grande transtorno para a nossa cidade.